O retorno triunfal da live da não-modogamia, vamos ver se a não-modogamia vai vencer no dia de hoje ou não, a gente vai descobrir agora, esse anime vai definir se é válido ou se é mais do que válido Deixa eu abrir aqui meus molhos Hum, é a primeira namorada Direto assim Ih, também ama Ih Ih Bora namorar agora Suke the demon Calma, calma que isso escalou muito rápido Caralho, olha o chat aí Caralho, sem rejeição Meu anime Meu Jesus Por quê? Elogiou forte, tá? Elogiou forte, tá? Isso aqui pra mim é um começo de um yaoi Fala, você tá aí porque na verdade você tá sendo rejeitado porque ela sabe que você não gosta de mulher, não sei o quê, toda aquela coisa Assim, existe um ponto em que a gente ultrapassa o limite da tristeza, que é pedir pra qualquer tipo de entidade mística, divina, pra conseguir uma namorada Você já fez isso? Quando chega nesse ponto de pedir é porque a situação tá triste, cara Vocês nunca fizeram isso né chat? Eu nunca fiz isso quando fui pra pedreira em 2009 e pedi diretamente pra... eu não sei o nome da santa Lá de cima olhando pra toda aquela cidade, eu nunca fiz isso Calma, ele foi atendido? Ê, caralho! Sai-sen-doroboo! Como é que você tem? Eu sou o神 do神 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 do神! Você tem o神 do神 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 do神? Ele foi atendido direto Tá gostosa, predestinada Do nada, cara! Ele pode fazer isso? Ele pode fazer isso? Isso, cara! Ele pode fazer isso! Isso, cara! O que você tem que fazer isso? Isso, cara! Você tem que fazer isso, que você tem que fazer isso Se diz que não, você tem que ser Saiba, eu cabelo, você tem que ser Eu, eu também também Eu sinto que não sem Caralho, cara! Esse anime é bom! Por que ele é bom? Olha aí! Olha aí! Ah, meu Deus do céu! O anime do meu pai! Ah! É o anime do meu pai, cara! Agora que eu estou me tocando! Será que foi assim? Caralho, eu estou muito surpreso! Achei que era bom pelo meme que o pessoal estava falando, mas não, ele é bom bom! Lá vem, cheio de anime! Ah, olha quem está aí! Passou o choque! Ah, a tsundere braba e a peituda calminha! Os dois clichês de personagem, ok! É aí que começa! Meu pai! Foi assim, meu pai! Só que as duas que ele encontrou, as duas primeiras, ele encontrou no mesmo lugar, né? Depois as duas ficaram grávidas, só que as duas eram irmãs! Tem esse pequeno detalhe! No caso, é história real, não estou inventando nada! Tem um detalhe também que as duas eram casadas, mas isso aí é só detalhe! As duas eram detalhes da estatística. Você tem que me dar um pouco de estresse, que você é muito bom! É uma pessoa que está bem apaixonada! Eu vou me dar uma olhada? Obrigado! Não é que você quer me dar uma olhada para fazer a sua cabeça, não é que você quer me dar uma olhada! O que? Talvez você tenha uma olhada para fazer a sua cabeça. É, mas você tem alguma coisa que você está fazendo? Poxa! Você está indo, você está indo! Você está indo! Hã? As duas de pé! Hum, essa aí é com as duas. Oh, meu Deus do céu! E ainda é terça-feira. O post telefônico! Eu sou a mulher que se tornei por isso. Não é assim. Eu sou a Aijou e o Ren Taro. Eu sou a Ren Taro. Eu sou a Ren Taro. Eu sou a Ren Taro, né? Eu sou a Ren Taro. Eu sou a Ren Taro. Eu sou a Ren Taro. Essas quebras de ritmo são muito boas Caralho É isso? É isso? É isso? É isso? Não, não posso me desistirá-lo É isso? Mas é um... E aí a gente é time alguma ou é tipo todos né que é monogamia é monogamia não é monogamia Taka Gnother É Não E aí E aí Cara, se a pessoa responde assim pra mim, eu nunca mais falo com ela. Porque eu realmente acho que ela tá muito brava. Olha lá, já era, eu vou pra casa e choro, eu vou pra casa e choro. Olha, mandou? Um sucão. Eu acho que eu tô bebendo isso. Só que em garrafa, quais são as chances, cara? É de pêssego, olha aqui ó, é foda. Ah, igual é eu. Ah! 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 O que é isso? Vai impedir ela. Caiu! Caiu o pesgo! Ué, mas a lata não caiu com a boca no chão, não. Êêê, tem essa frase fora de contexto. Caralho! Caralho! Caralho, olha o pedido. Ô, meu Deus do céu! Ela tá uma pinta! Ela tá uma pinta! Caralho! Caralho! E aí? Caralho! 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 Vamos de cada lado É agora, meu filho É agora, meu filho Vai, seu Rocky Vai, seu Rocky Só tem uma resposta, seu Rocky É agora que começa a linhagem da minha família Ô filho da puta Não é agora, não Ô, comercial, cara Ai, eu vou ser especial Ah, 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 ah 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 Você nasceu na sexta, Guto? Não sei. Descobri. Foi na terça. Caralho? Morre! Aaaaah! Olha, meu pai é generoso, cara. Meu pai é generoso! Me chama de abelha rainha e venha adentrar minha comeia. Êêêê! Meu Deus do céu! Que coisa linda! Caralho, meu pai também. Caralho, ele é tão meu pai, cara. Rapaz... Eu já mencionei aqui que meu... Agora eu acabei dando nome aos bois, né? Mas existe alguém na minha família que foi adotado pelos pais biológicos. Já mencionei uma coisa assim, né? Ai, que história, cara. Caralho, que coisa linda. Que coisa linda! É amor demais É muito Olha aí Homem generoso demais Olha, olha esse homem Vai funcionar? Aí o homem foi além Passou a noite procurando o estreno É muito eu É muito eu Olha, até os dedos parecem os meus Olha, os dedos parecem os meus pretos Igual os dele Carol do pré não ia gostar não Ela não gostava, é racista Eu não acredito! Obrigada! Eu me lembro Você que euğu queboumela Para amar Nossa! O que eu acho que você tem o apílão Que não é para usar Olha! Meu Jesus amado! É jogador demais, cara! As coxudas sempre têm razão! Olha aí, rapaz! Caralho, cara! Simplesmente bom demais, cara! E esse vídeo aqui é um corte que rolou de uma live na plataforma roxinha. Se você quiser assistir integralmente as lives que a gente faz sobre esses assuntos, sobre muitas outras maluquices, não deixe de conferir. O link é esse e está na descrição também. Então não deixa de passar lá. Nos vemos no futuro!